Hora de Sofá, Azul aqui com Luciane Bernardes, escritora, e nós aqui nos bastidores estávamos falando de viver o presente, não é? Eu acho que isso é fundamental para as nossas curas, não é? E eu estava falando até para a Lu que eu tenho um banquinho dentro do box do banheiro, porque eu não tenho banheira, então é aquele momento que eu curto, que eu penso, que eu não penso também, e a gente tem que ter e focar no presente, não é, Lu? Sabe que mesmo antes de eu passar por tudo isso, tinha uma frase que me acompanhou sempre, que é o tal de colher o dia, né? Colhe o dia porque és ele, né? Da poesia, né? Acho que é... Ai, me esqueci agora, eu posso com o vídeo e esquece, mas tá, é isso, colhe o dia porque és ele, é o Mano e o do Fernando Pessoa, tá? Eu não sei se é o Ricardo Reis ou um deles dele, lá. Enfim, aí essa frase para mim é muito isso, assim, e durante qualquer processo que a gente está vivendo que possa ser mais doloroso, tu ter metas que tu possa, e na vida, né? Eu acho que isso hoje, eu uso isso para o meu trabalho, eu tenho metas diárias, assim, o que que hoje eu me desafio a cumprir até o final do dia e focar naquilo, porque é um mundo com muitas distrações, né? Muitas. Aí tu entra um pouquinho no Instagram, aí tu entra num site, aí quando tu vê, tu já desviou do teu foco, né? Então é sempre esse voltar ao foco, eu acho que é uma coisa bem importante da gente exercitar, né? Eu tava comentando até contigo que a minha avó tinha uma frase que até hoje, assim, a gente fala muito em casa, porque era uma coisa que ela marcava muito, que é, bota sentido no que tu tá fazendo. Tá secando uma louça, bota sentido no que tu tá fazendo, tá fazendo aquele foco. Procurar sempre dar o teu melhor na hora que tu tá fazendo. Fazer o melhor que tu pode, né? Naquele momento, com as condições que tu tem pra fazer naquele momento, porque às vezes também é isso, assim, ah, eu talvez eu não tenha a melhor condição do mundo nesse momento pra fazer, mas com essa condição que eu tenho, eu vou fazer o meu melhor. Isso te ajudou muito no processo de cura, né? Isso me ajudou muito, me ajuda até hoje, porque eu acho que o câncer tem um pouco isso, porque é uma doença que tem um nome pesado, as pessoas até nem falam câncer, parece que só a palavra já mata, né? Aquela doença, né? A gente escuta assim, aquela doença. Hoje a gente sabe que existem tantos recursos, é o processo. É o processo. Que é muito dolorido. Mas assim, quando eu me descobri, aconteceram duas coisas, uma era ter que focar no presente e a outra era recuperar a minha capacidade de sonho. Porque também sem sonho, a gente precisa projetar o presente, mas precisa sonhar o futuro. Sim, senão tu não tem segurança, né? Senão tu não consegue caminhar. E não precisa ter câncer pra isso, porque tem pessoas hoje que estão vivas e que não estão com a capacidade de sonhar em dia. É. Então acho que talvez hoje a nossa deixa pra pensar nesse programa seja isso. Como é que tá a tua capacidade de sonho? Né? No que tu tá apostando? Qual é o sonho que tu tem daqui pra frente, né? E eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que deixar aqui pra você responder. O que que lhe move? Não é? O que que lhe move? Você tem alguma coisa que lhe mova? Sonho a gente não pode perder nunca. Nunca, nunca. Porque se tu perde o sonho, tu perde a esperança, tu perde a fé. Pensa nisso com carinho. Coloca em prática, né? Coloca em prática, porque eu acho que é sempre tempo de sonhar. Não importa qual a idade, assim, não importa. E tem muita gente jovem desistindo de sonhar. Isso me preocupa muito. É. E assim, eu acho que o sonho ele até aumenta a imunidade da gente. Ele aumenta, com certeza. Ele te move, ele te dá força. Com certeza. Semana que vem, mais sofá azul pra vocês. E a gente espera aqui no finalzinho do Feminíssima pra colocar aquela pulguinha atrás da orelha, né? Isso. Pra durante a semana vocês ficarem pensando. É isso aí. Até semana que vem.